Quer impressionar aquele crush com uma serenata? Ou juntar os amigos numa roda de violão e acabar causando intriga na hora de escolher a música? Então está no lugar certo! O unboxing de hoje é para os apaixonados, os puxadores de roda e os músicos de plantão. Conheça o violão acústico eletrificado Cutway SLCE 38 da Suzuki! Ideal para todos os níveis, iniciante, profissional, estudante, com cordas de aço mais firmes e perfeitas para tocar com palheta, o violão Cutway vai se encaixar perfeitamente com seu estilo sempre que quiser tocar. Além disso, é um violão acústico eletrificado, ou seja, o melhor dos dois mundos! Você não precisa ligá-lo a equipamentos elétricos e assim pode tocar em qualquer lugar com o próprio som do instrumento. Mas se você quiser aquele som mais potente, é só conectar um cabo no violão e no amplificador e pronto! Ele pode ser usado no modelo elétrico. Esse modelo traz muitas vantagens e muito mais praticidade. Serve para aquela serenata a dois ou para um showzão no seu quintal de casa. Sem falar que ele é lindo, né? Feito todo em madeira natural, em cores que conquistam qualquer fã do clássico. Se você estava buscando um violão para dar uma guinada no seu hobby ou para melhorar o seu trabalho, encontrou! Você encontra o violão Cutway SLCE 38 Suzuki Americanas naquele precinho que você já conhece! Corre lá! Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, e ativar o sininho do canal para não perder nenhum produto incrível! PEGULFL PEGULTR TRIRE PEGULTR PEGULTR Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti